O agronegócio hoje em dia tem uma grande pressão vinda do próprio consumidor para reduzir o desperdício. Daí ser, num primeiro momento, muitíssimo importante conscientizar a população sobre a natureza do problema. O agronegócio hoje em dia, na Europa, está a ser penalizado se não assumem medidas para reduzir o efeito de gases de estufa, reduzir a sua utilização de energia. Daí haver uma grande preocupação por parte do empresariado agrícola em ser eficiente na utilização dos recursos sempre escassos que estão à disposição, especialmente de energia e água.